Estamos na Lula as Americanas e a gente queria comprar Funko, porque se você comprar com AMI você ganha 50% de desconto. No caso, 50% do dinheiro volta pra você. Tá R$100 então em tese a gente ganharia R$50 pra comprar outra coisa. Mas eu não sei se eu quero gastar dinheiro. Mas eles estão tão bonitinhos. Todos os stands hoje estão muito, muito, muito cheios. Ontem eu vim aqui de noite, tava bem mais vazio. Aqui na intrínseca tem essa parte pra tirar foto, mas olha aqui a fila enorme. Então assim, sem condição. Aêêêê! Vlog do vlog! Vlog! Encontro de Booktubers. Como é que foi, Lucas? A gente não sabe pra qual câmera olhar. Vamos olhar pra cá. Foi muito legal. Foi muito legal, gente. Obrigada a todo mundo que veio. Agora a gente pode olhar pra cá. É, obrigada a todo mundo que veio. Foi ótimo. Ah, ela se escondeu aqui, 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 aqui. Olá! Oi! Depois de 15 anos a gente tá andando junto e eu só lembrei de gravar agora. Eu já falei que a gente só se encontra em tempos de Bienal. É. E eventos. E eventos, né? É tipo só exercício de verão ou de inverno, uma vez ao ano. Eu tô habituado com aquele de rua mesmo, né? Tipo de bosta. É, tipo, tem milhares de coisas dentro disso. E é tudo menos chuva. Ah, né? A Letícia foi do Lucas Neto. Eu julgo muito quem gosta de... na verdade, eu julgo as pessoas. Sim! Como foi que aconteceu esse vídeo? Ai, foi muito bom, gente. Tô muito emocionada. E aí? Que caralho! Que caralho! E fenda de um olho pra chorar. Repete de pré-câmera esse vídeo. Eu amo muito. Chora aqui, Davi. Não foi isso que você disse. 5 minutos. Mentira. 5 segundos atrás. Isso vai pro YouTube? Talvez. Ai. Viu só? Gente, me siga no Instagram. Letícia Oliveira. Oi. Oi, meninas. E meninos. Também. Estamos indo embora. De mais um dia. E é isso. Já tô 100% destruído já. Exatamente. E hoje é o segundo dia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.